Então fala aí galerinha do PFFXX, quando mais perto da liga a gente chega mais informações, vou soltando por mim, acabaram de soltar aí alguns teasers e umas batalhinhas sobre os bosses, mas já dá pra ter uma noção que vai ser uma batalha com muita movimentação, muita mecânica, muito entendimento das coisas que tem que acontecer, mas é aquilo que a gente sempre fala né gente, depois de um tempo a batalha acaba ficando só mecânica, mas acho que de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, aparentemente ainda parece que vai ser uma batalha bem divertida, tá? Tem os vídeos aqui na página, vou deixar o link pra vocês como sempre, tá? Mas aqui tá aqui a batalha e o teaser pra vocês poderem verem, tá? Eles colocaram aqui alguns crafts também, tá? Resultados da carta com catalis, né? Como que você vai usar os catalis ali e tentar craftar esses novos itens, tá? Então olha aí, ó, 42, elemental, mana regeneration, vida e mana muito forte, olha, turbulente, bom gente, isso aqui a gente vai ter que testar com esses novos catalis que são novos itens que vão dropar aí, né? Aí na batalha, né? Aqui também tem uma divination card do Perandos Manor e aqui tem uma batalhinha aí das coisas, né? Mas vamos ver aqui um pouquinho da batalha primeiro, depois a gente passa pra lá. Música muito boa, ó. Né? Movimentação, né gente? Tem que andar, bater, movimentação, ó. Parece que ali já tem umas traps, aqui tem um outro cenário aqui, vamos dar uma olhada. Eu vou deixar o vídeo pra vocês, esse cenário ficou bem legal, né, ó. A gente vai tendo que se movimentar perante o mapa, né, ó. Slãzão aí, ó. Brrrr, peraí. Movimentação com Durante perante o mapa, né, ó. Enquanto vai batendo, ele passa correndo, ó. Vai receber um debuffzinho. Mas, é... São mecânicas que a gente vai tendo que aprender, mas música legal, batalha legal. Parece ser bem interessante essas batalhas, e sem contar nos novos Catalysts, que são itens que vão ser introduzidos agora na Liga Metamorf, que a gente vai ter que aprender como que eles funcionam, como que vai ter que fazer pra formar eles, etc. Mas é assim, gente, eu tô esperando o jogo me surpreender, entende? Então, eu vou olhando esses teasers, obviamente, pra deixar a gente no hype. Mas esses Catalysts, se você não quiser gastar muito neurônio, mas caso você queira gastar, caso você goste de gastar neurônio, dá pra gastar. Mas, assim, normalmente eu espero um pouco a galera começar a lançar algumas coisas. Tipo assim, ó, esse Catalyst aqui, essa combinação é a que tem mais chance de você pegar determinado atributo, etc, etc, etc. Dessa forma você não consegue lucrar, porque quem descobre a mecânica certa, ele consegue fazer itens super fortes, consegue vender rápido, né, por bastante occurrence, né. Agora, aquele que fica esperando, ele simplesmente pega a receita, faz, mas aí o preço já cai um pouco também. Não sei se vocês pegaram um pouco o raciocínio. Mas, é, dá pra ir já criando algumas teorias, já dá pra ir criando algumas ideias aí do que vai dar pra fazer nessa próxima liga, então. Beleza? Batalha super legal aí. E videozinho bem curto. E até uma próxima, gente. Valeu!